Quando você me disse adeus Você é tudo em minha vida, chegou a hora da partida E sozinho estou aqui Na hora que mais quero e te preciso, procuro e não consigo Esquecer que a saudade para mim foi um castigo Você é tudo em minha vida, minha joia preferida Meu destino e meu sofrer Quando você me disse adeus Sem você nos graços meus Eu não vou poder viver Quando você me disse adeus Sem você nos graços meus Eu não vou poder viver Na hora que mais quero e te preciso, procuro e não consigo Esquecer que a saudade para mim foi um castigo Você é tudo em minha vida, minha joia preferida Quando você me disse adeus Quando você me disse adeus Sem você nos graços meus Eu não vou poder viver Eu não vou poder viver Viver Amém.